Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar da relação entre Argentina e Brasil frente aos Estados Unidos, com a Lívia Milani, pesquisadora e professora de relações internacionais, que vai contar tudo pra gente dessa relação de altos e baixos. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Nós temos também um programa de apadrinhamento no PicPay e no Catarse. Se você puder nos ajudar, a gente vai ficar muito feliz. Mas se não, compartilha com todo mundo, manda pro grupo dos amigos, da faculdade, da sua turma, que já vai ser legal demais. Lívia, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Nesse final de semestre, sei que é tudo muito corrido. Muito obrigado por ter aceito e ter eu participar aqui do Em Dupla com Consulta. Fala um pouquinho de você, conta pra gente com o que você trabalha, onde você está agora. E só pra rapidinho lembrar que a Lívia acabou de publicar o livro Argentina e o Brasil frente aos Estados Unidos, 2003, 2015, entre a autonomia e a subordinação. Eu já li, é muito bom e eu aconselho vocês a lerem também. Então, a nossa discussão aqui hoje vai ser baseada no que ela fez aqui no livro, nessa discussão super legal. Segura aí que ela vai falar já daqui a pouquinho. Lívia, fala um pouquinho de você pra quem não te conhece ainda. Bom, oi, Lucas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês do Em Dupla com Consulta. Bom, eu fiz o doutorado no mesmo espaço que o Lucas, então também, em razão disso, eu acompanho o projeto dele, da Fernanda, desde o início. E é muito bom poder participar hoje, estar aqui com vocês. Falando então um pouco de mim, eu fiz mestrado e doutorado no Santiago Dantas. E no meu mestrado, eu pesquisei um pouco sobre cooperação em defesa, regionalismo na América do Sul. E no doutorado, eu comecei a pesquisar mais um pouco sobre política externa dos Estados Unidos para a América Latina e sobre as relações interamericanas de forma geral. Já desde o mestrado, eu tinha como foco o Brasil e a Argentina, que se tornaram meus estudos de caso durante o doutorado. Então, esse é um tema, enfim, que já vem comigo há algum tempo. E o livro em si é também o resultado da minha tese de doutorado. Na verdade, é uma adaptação da tese de doutorado, que tem um título um pouco diferente, né? Eu mudei uma coisinha ou outra, mas a discussão que vocês vão encontrar no livro é basicamente aquela, em grande parte, a discussão que eu fiz na tese de doutorado. E depois de terminar o doutorado, eu fiquei um tempo como professora substituta na Universidade Federal de Sergipe. Isso foi ali em 2019, começo de 2020. E aí, esse ano, eu voltei para o Santiago Dandas e hoje eu estou realizando pesquisa de pós-doc lá. Então, está sendo bastante interessante. Hoje eu continuo trabalhando com temas semelhantes, mas eu estou buscando entender um pouco mais sobre o período mais recente, como a presença da China, o avanço chinês, tem impactado na hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Então, falando um pouco sobre o livro, acho que é interessante dizer um pouco sobre como o meu interesse por esse tema surgiu. Acho que é uma boa forma de apresentar o livro. Então, desde a dissertação de mestrado, eu percebia que existia uma discussão acadêmica muito grande sobre o conceito de autonomia. Então, muito se falava em autonomia da América Latina, como as instituições regionais, elas eram desenhadas a partir dessa ideia de busca de autonomia, mas pouco se dizia autonomia com relação a quem e por que a autonomia era importante. Porque a autonomia era importante, era bastante discutida, mas, de fato, a autonomia com relação a quem, às vezes, ficava um tanto quanto pouco presente, pouco discutido nessa literatura específica sobre regionalismo. E quando aparecia a questão dos Estados Unidos, era muito no sentido de dizer que naquele período, que foi o período que eu estava estudando, mas também o período que eu estava vivendo, eu já, então, a tese já foi escrita há algum tempo, os Estados Unidos haviam negligenciado a América Latina. Então, em razão da guerra ao terror, os Estados Unidos direcionaram sua política externa para uma outra região, que é o Oriente Médio, e a América Latina ficou descuidada. E, em razão disso, haveria um momento, uma janela de oportunidade para que a América Latina buscasse a autonomia. E, cada vez mais, essa resposta me parecia insuficiente. Então, me parecia que era algo não demonstrado, era simplesmente muito mais algo que aparecia muito, de forma muito recorrente na mídia, em parte das análises, mas ela não era, de fato, demonstrada. Então, eu cheguei à constatação que era necessário tensionar, problematizar um pouco mais essa situação. Então, o livro vai discutir um pouco isso. como os Estados Unidos vão reagir a esse momento no qual a América Latina vai buscar maior autonomia, a partir da ascensão de governos progressistas em diversos países da região, especialmente da América do Sul, da região desse espaço mais específico da América do Sul, e o foco nas relações bilaterais com a Argentina e com o Brasil. Por isso que o título é Argentina e Brasil frente aos Estados Unidos também, um pouco nessa vontade de dar uma ênfase importante às ações da América Latina, não entender as relações interamericanas simplesmente como movidas a partir de uma ação dos Estados Unidos. Então, a discussão do livro, depois a gente pode entrar mais um pouquinho detalhadamente nela, Lucas, se você quiser, mais um pouco o quadro geral sobre o livro e como eu cheguei a esse tema, é esse especificamente. Eu achei muito interessante justamente essa questão, que no começo do livro você já aborda e traz uma discussão com muitos autores, achei bem legal, a de que a área de influência, ou pelo menos o foco dos Estados Unidos, teria saído totalmente. O que o pessoal falava, não, mas Oriente Médio, terrorismo, acabou. A América do Sul já está acomodada, já é uma região que se assume como parte da potência, como você coloca, e, portanto, não há nem essa perspectiva futura de mudança, mesmo com uma região pós-hegemônica ou coisa do tipo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi a sua percepção em relação à própria leitura dos outros autores, mas também em relação às questões empíricas, à sua análise, os dados coletados, frente a essa percepção de que aqui não é bem mais importante, aqui não tem essa necessidade de interferência estratégica, na minha percepção, Leandro, o que você escreveu, é bem o contrário disso, né? A América do Sul permanece ali bem importante. É um pouco isso, então, que eu vou tentar questionar essa visão de que a América Latina deixava de ser importante. O que me parecia era que, naquele momento, talvez a América Latina não fosse prioritária, porque talvez ela não fosse a região nas quais existiam as principais crises. E aí, quando eu digo crise, inclusive crise de hegemonia dos Estados Unidos. E muito pelo contrário, existe toda uma estrutura nos Estados Unidos que já foi construída há muito tempo, que se mantém, e que está colocada no sentido de manutenção dessa hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina. Então, por mais que não apareça muito na campanha eleitoral, ou nas palavras do presidente, do secretário de Estado, do secretário de Defesa, existe toda uma burocracia por trás que tem a América Latina como área principal de atuação e como área principal de expertise também. Então, não é porque o presidente não fala da América Latina que a América Latina não está sendo levada em consideração, muito pelo contrário. A América Latina sempre está sendo monitorada pelos Estados Unidos, eles sempre buscam reagir a iniciativas que eles percebem como indo de forma contrária à hegemonia dos Estados Unidos, ao domínio dos Estados Unidos na região. Então, eu busquei apresentar um pouco isso, como desse ponto de vista da existência de uma burocracia que é dedicada à América Latina, essa noção de negligência dos Estados Unidos, ela talvez não faça muito sentido, porque os Estados Unidos têm a capacidade de dominar a região, ou de pelo menos colocar em prática políticas que buscam esse domínio, mesmo quando a sua política externa tem como área prioritária outras regiões. E essa questão de que outras regiões são prioritárias, na verdade, também já é o que vem de muito tempo. Então, ela não é suficiente para explicar uma mudança dos anos 90 para os anos 2000. De fato, a América Latina é uma das primeiras áreas de expansão dos Estados Unidos. Então, quando eles se tornam uma potência, eles são, em primeiro lugar, uma potência no hemisfério ocidental, no que eles vão chamar de hemisfério ocidental, em partes da Ásia também, mas principalmente no hemisfério ocidental, talvez, e depois disso ele se torna uma potência global. Quando ele se torna uma potência global, a América Latina já é essa área de influência, já é uma dessas áreas de influência. Então, ela já está um pouco sob esse domínio, digamos assim. E enquanto outras regiões, elas são vistas como mais problemáticas, porque existem desafios que são percebidos como mais urgentes, talvez. Então, durante o período da Guerra Fria, e um momento foi, por exemplo, a Europa, quando, logo no início da Guerra Fria, quando existia a perspectiva da ascensão de governos socialistas na Europa. Naquele momento, a Europa foi vista como central, como talvez mais importante em razão dessa crise. Em outros momentos, foi o Oriente Médio, como durante os anos 2000, e agora talvez seja o que os formuladores de política externa dos Estados Unidos estão chamando de o Indo-Pacífico, que é essa região que vai da Índia até a China. E aí, isso tem tudo a ver com a questão de uma visão cada vez mais forte da China como uma ameaça aos Estados Unidos. E aí, isso é muito mais... Porque o que eu estou querendo dizer aqui é que é muito mais uma percepção dos Estados Unidos, da China, como uma ameaça, que se mostra cada vez mais presente, independente das ações ou das intenções reais da China. Então, essa questão de a América Latina não ser prioritária, ela sempre esteve presente, mas ela é uma região importante. Ela é importante e há uma conexão muito grande de diversos atores nos Estados Unidos com a região. Tanto as burocracias, mas a gente pode pensar em atores não estatais também, como, por exemplo, os think tanks, que têm uma atuação grande na América Latina, ou as empresas multilaterais, ou, que é o caso que eu vou trabalhar muito melhor no livro, os militares. Os militares, eles têm uma ligação importante com a América Latina que foi construída desde muito tempo e que se reforçou, que foi bastante reforçada durante o período da Guerra Fria e que não foi rompida durante esse período que eu estudei, que é o período de 2003 até 2015. Então, talvez um dos achados interessantes do livro é exatamente que, nesse período, apesar desses governos, no caso do Brasil e da Argentina, o governo Lula, depois o governo Dilma e o governo do Nestor e depois da Cristina Kirchner, apesar de eles colocarem em cheque algumas faces da relação com os Estados Unidos, nesse ponto específico das relações entre os militares, não houve um rompimento total. Na verdade, houve um questionamento maior no caso da Argentina e no caso do Brasil, pouco se questionou as relações entre os militares. Isso não foi um tema que foi politizado. Então, isso não entrou nem mesmo para o debate. Houve uma continuidade das relações entre os militares e também entre as agências policiais no Brasil nesse período. No caso da Argentina, é um tanto quanto diferente. no caso da Argentina, eu consegui perceber um movimento crescente de politização dessas relações entre os militares. Então, quando o Nestor Kirchner chega ao poder, existe uma ideia de manter boas relações com os Estados Unidos. Isso muda um pouco a partir de 2005, quando eles conseguem negociar uma parte importante da dívida externa. E em 2006, por exemplo, eles deixam de enviar militares para uma escola específica que treina militares da América Latina, que se chama WINSEC, que é a substituta da Escola das Américas. Então, a antiga Escola das Américas mudou de nome, hoje se chama WINSEC. E eles deixam de enviar militares para lá, mas isso não significa que eles deixam de enviar militares para treinar nos Estados Unidos, é para uma escola específica. Depois, em 2011, no momento eleitoral, há de novo uma politização desse tema e há uma restrição maior à ida de militares e de policiais para treinarem nos Estados Unidos. Então, esse também me parece que é um achado importante, o fato de que esses governos, eles não promovem uma revisão total das relações no campo, da segurança, mais especificamente das relações entre os militares. A gente consegue até perceber isso um pouco mais no caso do argentino, mas no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, eu diria que acontece um pouco o contrário. Existe a assinatura de dois acordos importantes, um acordo mais geral sobre cooperação e defesa e um outro acordo sobre informações, sobre inteligência, que são assinados durante o governo Lula em 2010 e eles são ratificados durante o governo Dilma. Existe uma demora importante para que eles sejam ratificados, mas eles ainda são ratificados durante os governos do PT. Esses dois acordos, por si só, eles não levam a um aumento muito grande das relações entre os militares naquele momento, mas eles levam a construção de uma estrutura, de uma estrutura em termos de tratado, em termos legais, que vai possibilitar uma aproximação maior, que vai acontecer no período imediatamente posterior, que começa já durante o governo Temer, que se torna ainda mais intenso agora com o governo Bolsonaro. Então, a discussão é um pouco essa, Lucas. Eu estava percebendo justamente isso na leitura, de como que o Brasil do governo Lula, e já tem autores que falam também da questão da política externa, de ser um país que adotou um tom moderado, não é um revisionista, mas talvez um país mais reformista, que adota os valores atuais, os princípios das instituições, trabalha junto a elas, e que mesmo as modificações internas, as iniciativas de integração regional, ainda assim foram construídas dentro de uma perspectiva liberal, dentro de uma lógica ainda a partir do ordenamento vigente. E achei muito interessante isso também, porque é o caso da UNASUL, do Conselho de Defesa Sul-Americano, que foram iniciativas muito interessantes da época, lideradas pelo Brasil em grande parte, ao passo que nós tínhamos, claro, outras vertentes, aqui a gente está falando de Venezuela e Colômbia, por exemplo, que tinham divergências claras nesse debate, e que o Brasil conseguiu acomodar. E a Argentina, apesar de tudo, não se colocava de forma a liderar realmente o processo. Então, me chama a atenção como essa inserção argentina, ela se deu principalmente por esse tom, talvez por esse discurso um pouco mais assertivo, e o Brasil por um discurso de uma maior acomodação, mas que ambos buscaram a sua maneira a autonomia. brasileiro. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar esses momentos de maior autonomia, porque também a gente precisa lembrar que o Brasil e a Argentina passaram por momentos de subordinação históricos, dos períodos militares, claro, mas apesar disso também tentativas de autonomia. Eu queria que você falasse um pouquinho do contexto que levou a essas modificações. por que o discurso brasileiro e argentino adotaram esse ponto de inflexão com esses governos de esquerda? O que que permitiu a eles essa maior movimentação ou busca por protagonismo na região e fora, frente aos Estados Unidos? Porque imagino que tem uma reação americana a isso tudo. Como é que você percebe essa movimentação? Então, essa é a grande pergunta da pesquisa, na verdade, que levou, que motivou, que possibilitou essa retomada desse projeto autonomista, tanto no caso do Brasil como no caso da Argentina e como ele se expressa? Então, essa é a grande pergunta. E o que eu percebi foi que, em primeiro lugar, as questões internas elas não devem ser desconsideradas, então, acho que isso faz parte de entender que os países latino-americanos eles possuem agência, eles têm capacidade de atuar no sistema internacional e o que acontece internamente não deve ser desconsiderado. Então, essa mudança política, essa mudança de grupos, grupos políticos, não poder, ela é importante. Então, são grupos políticos diferentes daqueles que estavam no poder nos anos 90, que tem uma concepção de mundo diferente e que colocavam a autonomia como um objetivo central da política externa. Então, que lia, a gente pode falar também, dizendo de outra forma, que lia o interesse nacional como baseado no desenvolvimento e na busca de autonomia. Isso não esteve presente em todos os momentos históricos da América Latina. Então, houve outros governos que buscavam também o aumento da autonomia, o aumento do desenvolvimento, que entendiam, inclusive, o desenvolvimento como conectado à autonomia, então, a autonomia como um caminho para o desenvolvimento. Isso estava presente naquele momento no Brasil e na Argentina. Isso não esteve presente em todos os momentos históricos e, no caso do Brasil, isso não está presente agora. Eu acho que essas questões internas, essa mudança na política interna, ela é importante de ser ressaltada. Só que isso explica só parcialmente a questão, né? Acho que um outro fenômeno que é importante para explicar o surgimento desses movimentos, esse momento no qual eles conseguiram algumas conquistas, são mudanças no cenário internacional que se devem ao questionamento da hegemonia dos Estados Unidos e ao surgimento de outras potências no sistema internacional. E aí, principalmente, o caso da China. A China, nesse momento, a partir dos anos 2000, o comércio China e América Latina aumentam de forma exponencial, mas também os investimentos chineses na América Latina, os empréstimos chineses na América Latina. Então, a China se torna, de certa forma, uma alternativa à hegemonia dos Estados Unidos, o que facilita muito. Então, os países da América Latina, incluindo o Brasil e a Argentina, mas outros países também, eles não são, eles não são reféns, por exemplo, de empréstimos do FMI ou do Banco Mundial. Eles podem tomar empréstimos da China, por exemplo, como isso facilita ou facilitou a autonomia naquele momento específico. Se eu puder falar um pouco sobre o período mais recente, eu já não sei se no período mais recente esse é o caso. Então, o que aconteceu naquele momento foi também o boom das commodities tão comentado. Então, os países da América Latina exportavam o boom para a China. E, por diversas razões, hoje, a demanda chinesa já não é a que era no momento e existe uma queda no preço das commodities e hoje essa presença chinesa não se manifesta da mesma maneira. E, por outro lado, existe uma reação muito mais intensa dos Estados Unidos, que talvez seja mais intensa no governo Trump, mas que me parece que já estava presente anteriormente, inclusive durante o governo do Obama. Então, por mais que o Obama falasse, enfim, fim da doutrina moral, isso não se verifica totalmente. Um dos dados empíricos que eu analisei foram os discursos dos comandantes do Comandosul, que é a organização militar dos Estados Unidos, enfim, a sessão, digamos assim, do Departamento de Defesa, comando combatente do Departamento de Defesa, que é o nome que eles usam, específico para a América Latina, que realiza todas as operações militárias dos Estados Unidos ao sul do México. E o comandante do Comando Sul, desde 2010, apresentava a China como um desafio, como um problema na América Latina. Então, a gente consegue perceber que já desde um tempo os Estados Unidos vêm à China com cautela, como um perigo, como uma ameaça, talvez. A ideia de ameaça, ela não aparece tão explicitamente, mas talvez seja isso. Então, eu diria que o que possibilitou naquele momento foi uma conjuntura internacional específica, na qual a presença chinesa na América Latina se manifestou a partir das commodities, ou seja, de uma exportação importante de produtos latino-americanos para a China, e também dessa mudança essa mudança na política interna. O que talvez seja interessante ressaltar com relação a isso, isso não está necessariamente para livros, tem a ver com pesquisas mais recentes que eu tenho feito, é que esse não era um movimento sustentável a longo prazo, talvez, porque o aumento dessa exportação de commodities para a China, ela foi muito baseada exatamente nisso, na exploração, na extração, no extrativismo, e uma agricultura de monocultura, então tudo isso não promove o desenvolvimento em si, isso pode levar a um momento de uma bonança para a América Latina, mas isso não gera desenvolvimento, e isso talvez seja um ponto problemático das relações com a China também, então se a gente não pode esperar autonomia e desenvolvimento a partir de uma ampliação das relações com os Estados Unidos, a partir de um alinhamento com os Estados Unidos, eu não sei se a gente poderia esperar isso da China também, me parece que a construção da autonomia e do desenvolvimento tem que ser um projeto interno mesmo, de fato, interno no sentido de cada país da América Latina, mas também no sentido da articulação entre os países da América Latina entre si, de fato. Engraçado, que esse era o objetivo inclusive da Unasul, do Conselho de Defesa americano, das iniciativas todas ali relacionadas a tentar reativar o Mercosul, que foram deixadas para trás justamente pela chegada de governos mais autoritários, de extrema direita, inclusive, que é na região, mas conectando isso, fica muito interessante perceber que esse clientelismo, como você fala no livro, com os Estados Unidos, ele é repetido com a China e não é esse o ponto. Acho que o pessoal não entendeu muito bem ainda que a perspectiva atual o necessário é justamente uma transformação interna da indústria, dos processos produtivos, das cadeias de valor globais. Então, eu ia te pedir agora, nesse finalzinho, justamente para falar o seguinte, como que a gente analisa a partir desses governos que passaram, tanto nos Estados Unidos e que infelizmente ainda ocupam aqui no Brasil e em outros países da região, essa guinada extrema direita, essa guinada nacionalista, essa percepção que, em prática, mudou nada do clientelismo com a China e, na verdade, discursivamente reconstruiu um clientelismo com os Estados Unidos. Como você percebe essa questão? É muito interessante esse ponto, porque nós tendemos a analisar os governos de extrema direita em bloco e existem muitos pontos que conectam, de fato, esses governos. Mas é interessante como, no caso do Brasil, por exemplo, o governo Bolsonaro tem um discurso que é pretensamente soberanista, mas é um discurso de subordinação e de subordinação explícita aos Estados Unidos, como a gente nunca tinha visto antes. Então, existiram, como você mesmo contou, existiram momentos de subordinação aos Estados Unidos, mas, nesse nível e dessa maneira, inclusive pensando do ponto de vista simbólico, me parece algo inédito. Então, eu não consigo pensar em outro exemplo de presidente que fosse bater continência para a bandeira dos Estados Unidos ou que dissesse, como ele disse, uma vez mudou o bordão colocando os Estados Unidos acima do Brasil. Então, nesse sentido, inclusive do ponto de vista simbólico, é muito interessante ver como é um discurso que se contradiz, porque, ao mesmo tempo que se fala em um nacionalismo e pensar, existe uma retórica nacionalista, mas essa retórica nacionalista se combina com uma subordinação muito explícita aos Estados Unidos, o que eu não vejo no caso dos Estados Unidos. Então, o governo do Trump foi muito problemático, mas esse discurso de Make America Great Again não tinha essa possibilidade de se associar a algum outro país e tudo mais. Então, é interessante perceber essas especificidades, perceber como esses governos de extrema direita no Sul, e não sei se eu posso generalizar, mas o caso específico do Brasil é um governo que coloca a ideia de Brasil acima de de tudo, Brasil acima de todos. É uma grande bobagem, então, assim, a gente confunde até com isso. Mas, enfim, eu acho que também eu já coloquei um ponto, estou acabando repetindo. E acho que esse é um ponto importante, então, que esses governos de extrema direita, eles têm algumas diferenças entre si também. Talvez outro ponto importante de ser ressaltado é que por mais que haja uma mudança na narrativa durante o governo Biden, então o governo Biden não se encontra com o Bolsonaro, o Biden não quer estar na mesma sala que o Bolsonaro, pelo menos essa impressão que eu tenho. Isso não significa um afastamento dos dois países, não significa que o momento de subordinação do Brasil passou. Essa subordinação, ela se coloca de outras formas e principalmente a partir de intermediários que não chamam tanta atenção, assim, como os ministros, por exemplo, em diversas áreas. Então, os Estados Unidos continuam a demandar, por exemplo, que o Brasil não aceitasse a Huawei, a empresa chinesa, como fornecedora de equipamentos para o 5G brasileiro. Então, existia essa demanda. O governo brasileiro acaba não atendendo totalmente essa demanda, mas decide criar uma linha específica de 5G para as comunicações do governo federal no qual a Huawei não vai participar. E a gente também pode perceber, do ponto de vista da cooperação entre os militares, que existe um aumento e uma continuidade da cooperação entre os militares e, inclusive, das visitas de militares brasileiros nos Estados Unidos e, ao contrário, também, de militares dos Estados Unidos que vêm para o Brasil nesse sentido de intensificar e de ampliar as relações bilaterais nessa área. Então, eu não consigo ver uma mudança grande com o governo Biden. Ela se expressa, talvez, em alguns temas específicos, como a questão do meio ambiente e eu acho muito acertado que o governo Biden tem uma postura diferente com relação ao meio ambiente que ainda não está presente no Brasil. Então, nesse ponto específico, existe um conflito, é difícil negar que existe, mas, em outros campos e, principalmente, quando a gente pensa em termos mais de geopolítica mesmo e de competição entre grandes potências, não existe uma mudança muito expressiva a partir da chegada do governo Biden. É, ou seja, não dá para esperar ruptura nem grande continuidade. Na verdade, a gente está em ismo, né? Aqui, quando a gente fala do Brasil, porque, basicamente, nós não temos um plano, um projeto, nada, de planejamento de política externa, a gente simplesmente segue nessa retórica que não tem lastro nenhum e não trouxe nenhum ganho para o país. Exatamente isso, Lucas, o que torna muito difícil discutir política externa brasileira nesse momento, porque não existe nenhum projeto, é difícil perceber o que o Brasil demanda, né? Então, por exemplo, se formos pegar reuniões bilaterais do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, já existiram algumas, a agenda dos Estados Unidos aparece de forma clara do Brasil, as propostas brasileiras, elas são inexistentes, e não só em relações bilaterais, mas também nas organizações internacionais, não existe uma postura, uma visão do que venha do Brasil, propostas brasileiras que façam sentido. Então, isso é algo que também me parece bastante preocupante e que eu espero que se modifique no futuro próximo. Axé. gente, para quem gostou da nossa conversa, olha só, a Argentina, deixa eu dar o foco, agora sim, Argentina e Brasil frente aos Estados Unidos, excelente, da editora Apre, editora que a gente tem parceria, gosta muito, comprem lá, vão apoiar o pesquisador brasileiro, vão apoiar as pesquisas da ciência brasileira, de equação científica, e espero que a Lívia volte em breve com um novo livro falando que, ó, melhorou um pouquinho, a gente já está conseguindo melhorar essas relações em outros países aí. Lívia, obrigado, fiquei muito alegre de ter você aqui comigo, espero que você volte mais vezes, fique à vontade para falar o que você quiser do livro, para comentar com o pessoal sobre o seu trabalho, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Lucas, foi ótimo conversar com você, retomar um pouco as discussões do livro, bom, o livro está à venda então no site da Editora Atres, mas também está à venda na Amazon, depois eu posso te enviar o link para você colocar na descrição do vídeo, acho que isso também facilita, enfim, se vocês também quiserem ter um contato maior com a discussão e não tiverem condições nesse momento de comprar o livro, a tese está disponível online, e eu também fiz dois artigos que discutem capítulos específicos de uma forma adaptada, de uma forma revisada, um deles foi publicado na Contexto Internacional, que é um capítulo no qual eu vou discutir, tensionar essa ideia de negligência dos Estados Unidos na América Latina nesse período específico dos anos 2000, e um outro que eu publiquei na Carta Internacional e que vai discutir o período do governo Lula e as relações bilaterais Estados Unidos-Brasil no campo específico da defesa, então, para quem também quiser ter um contato inicial sem e não puder nesse momento comprar o livro, ficam essas duas alternativas também. Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, seguem a gente nas redes sociais, as minhas, da Feia, da Lívia também, a gente espera encontrar vocês em breve. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho